Olá, eu me chamo Whitney Winscounsel, e bom, basicamente eu sou bem popular porque eu gosto de fazer sexo, isso mesmo, isso mesmo que você vai ouvir, eu gosto de fazer sexo com cachorros, eu gosto de pegar dogs e ter relações sexuais com ele, basicamente é isso. É, então Whitney, eu não acho que ter relações sexuais com cachorro seja algo muito bom, tá ligado? Tipo, eu só tô falando que não é algo muito saudável você ter relações sexuais com cachorros, beleza? É, é, é só isso que eu tô falando. Pera aí, você é tipo um cachorro, né? Você é tipo um cachorro. É, sim, sim, eu uso um ícone de lobo, eu sou lobinho aqui, então é, eu sou quase um cachorro. É, então vem cá, vem cá, seu gostoso. Ah, não, socorro, ah... Tá bom, tá bom, juro que essa é a primeira e última animação que eu tento fazer nesse canal, beleza? Mas, e aí galera, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham tido um dia ótimo, um dia bacana, um dia fantástico, porque, pra ser sincero, meu dia não foi tão bom assim, velho. Porque, fazendo a pesquisa pra mim fazer esse vídeo, eu tive que ver algumas coisas que eu realmente não acho que é saudável pra um adolescente de 17 anos ver, tá ligado? Eu, eu realmente acho que eu não deveria ter visto esse tipo de coisa que eu vi hoje, mas, enfim, vamos direto pro assunto de hoje, que é o que importa, né? Hoje eu tô aqui pra falar dela da infame Whitney Wisconsin. Você provavelmente já deve ter ouvido falar dela, ela é bem popular na gringa, é bem popular ao redor do mundo, eu digo. É, não por fazer coisas tão bacanas, não por fazer coisas tão, tipo, genuínas, tão legais, tá ligado? Ela não é Jesus, ela basicamente não fez milagres na terra, ela não é Jesus. Mas ela é bem conhecida também e, bom, caso você não conheça, ela era basicamente uma youtuber que fazia vídeos dando conselhos sexuais, tá ligado? Até aí tudo normal, beleza, conteúdo dela. Só que ela ficou bem mais conhecida na gringa após ela fazer um vídeo intitulado 10 razões do porquê uma garota deve fazer sexo com seu cachorro. E, bom, ela ficou bem conhecida através desse vídeo, eu não preciso nem falar o porquê, né? Porque eu acho que é um assunto um tanto quanto polêmico você vir a público e falar que você gosta de ter relações sexuais com seu cachorro. E ela dá algumas razões do tipo, ah, não, é porque a língua dos cachorros alcança lugares que... Ai, ai, ela alcança lugares que línguas normais não conseguiriam alcançar. Sabe o que que eu acho da Whitney, mano? Eu acho que a Whitney, assim, ela não conseguiu um namorado, tá ligado? É, ela literalmente não conseguiu um namorado, ela é mais sozinha do que eu e você. Só que ela tava muito desesperada, tá ligado? Tava com fogo no rabo e, tipo... Ah, não, eu acho que eu vou dar aqui pra um cachorro, porque faz total sentido, né? Afinal, eu não consigo namorado, então eu vou pegar cachorros aqui, eê, tudo bem, né? Enfim, mano, basicamente eu consigo imaginar, sei lá, a Whitney assistindo um filme de cachorro do tipo... 101 Dálmata, se tá ligado aquele filme lá, todo bonitinho. E daí ela olha pra um dálmata e pensa... Nossa, aonde será que a língua desse dálmata poderia alcançar em mim, hum? Mas óbvio que, brincadeiras à parte, né? A comunidade do YouTube não gostou dessa atitude dela, a comunidade da internet inteira não gostou dessa atitude dela. Ela tomou um hate na época, ela tomou um hate bem pesadinho, até porque eu acho que você vir a público e falar que... Gosta de ter relações sexuais com animais não é algo que seja muito aceitável na comunidade, tá ligado? Eu só tenho essa pequena perspectiva. Mas enfim, ela não parou por aí, mano, ela não parou por aí. Ela fez um vídeo fazendo uma lista de cachorros que são melhores, tipo, pra te lamber, tá ligado? Ou pra literalmente te, é, botar lá no buraco. Enfim, mano, eu não sei como falar isso. Eu, literalmente, é vergonhoso, mano, é vergonhoso. Vamos lá para algumas perguntas. Eu sei que muitas pessoas me chamam de furry, tá ligado? Que eu gosto de bater punhenta pra furry, sei lá o quê. Só que digamos que a Whitney Winscouncing, ela tá em outro nível de furry, tá ligado? Ela, com certeza, é a maior furry que eu já conheci. Ela tem tanto amor pelos animais que ela, literalmente, faz sexo com eles, tá ligado? Então, esse é o nível de furry que tá em outro patamar, que eu não consigo nem alcançar, tá ligado? Eu tô brincando, comunidade furry, não fiquem ofendidos. E daí você vai me perguntar, pô, Wolf, mas tem vídeo dela fazendo esse tipo de coisa com cachorro? Tem vídeo dela fazendo aquilo com cachorro mesmo? Fazendo a pesquisa pra esse vídeo, cara, eu me deparei com um vídeo, sim, dela fazendo aquelas coisas com cachorro, mano. E, pra ser sincero, eu não recomendo... Eu não recomendo que você vá ver esse vídeo, eu não recomendo que você vá pesquisar a Whitney dando pra um cachorro. Porque não é muito bom, cara. Eu, eu, sinceramente, tô pensando seriamente em achar um prédio mais alto aqui da minha cidade. E pular, e quebrar as minhas duas pernas no chão, porque deve ser menos doloroso do que ver a Whitney dando pra um cachorro, tá ligado? Eu realmente tô pensando em fazer isso, cara. Os cachorros, saia sobre isso. E onde eu faço isso, é legal. E daí você vai falar, pô, Wolf, acho que acabou por aí, né? Não tem como piorar, não tem como a situação piorar. E eu falo que, se tratando da Whitney, mano, tem sempre como a situação piorar, porque é o seguinte. Fazendo a pesquisa pra esse vídeo, eu... Eu me deparei com um vídeo dela no YouTube, onde ela... Literalmente bebe urina de cachorro. Eu não tô nem zoando, velho. Ela literalmente pega a urina do cachorro e bebe. Eu não vou deixar esse vídeo pra vocês verem. Eu não quero que vocês vomitem vendo meu vídeo. Valeu, não quero que vocês façam isso. Eu vou admitir que eu tava fazendo a pesquisa pro vídeo e tal, mas eu vi esse vídeo. Eu tava tomando o meu café da manhã, sossegado. E eu quase gorfei em cima do meu teclado, mano. É sério, é nojento, mano. É nojento. E o pior desse vídeo, cara, é que ela fala um monte de babuzeira, tá ligado? Ela fala que a urina do cachorro ajuda a prevenir o câncer. Você vê, se eu fosse seguir os conselhos da Whitney, eu tenho um problema com espinhas, tá ligado? Minha cara é bem espinhenta. Talvez eu deva beber urina de cachorro, porque, segundo ela, isso vai me ajudar com acne e espinhas. Então, eu acho que eu vou começar a beber urina de cachorro, cara. Porque faz total sentido, mano. Tá bom, Wolf, tá bom. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ela é uma garota que gosta de ter relações sexuais com cachorro. Tem vídeo dela fazendo isso com cachorros. E você vai me dizer também que tem vídeo dela bebendo urina de cachorro. Então, beleza, Wolf. Acabou por aí, né? Agora acabou, literalmente. Cara, não. Não acabou. Ela também foi presa alguns anos atrás por se masturbar em público num Walmart que tinha lá nos Estados Unidos. Ela gravou um vídeo se masturbando. E adivinha o que ela fez, mano? Após ela se masturbar em público, ela chegava pras pessoas e falava, ah, olha, cheira meu dedo aqui. Pra ser sincero, isso é um pouco engraçado. Eu sei que meu senso de humor não é muito refinado, tá ligado? Eu dou risadas de coisas bem idiotas, mas eu acho que é um pouco engraçado. Tipo, você tá lá de banho e chega uma mulher, ó, cheira meu dedo aqui. Onde ela literalmente enfiou na vagina dela cinco segundos antes, tá ligado? Mas pra finalizar o vídeo de hoje, também em conclusão pra toda situação, não há muito o que falar aqui, né, véi? Eu acho que essa vadia, ela só pode ser clinicamente insana porque não há outra explicação, tá ligado? Ela acha ainda certo fazer sexo com cachorros, ela acha certo beber urina de cachorro. Então eu acho que aqui a gente tem uma total insana da cabeça que não bate muito bem, mano. Pra fazer coisas tão nojentas e achar que é normal, tá ligado? Ah, não, é beleza, é normal, é normal, é claro que é normal, Whitney. Então, pra encerrar o vídeo de hoje, eu só tenho uma palavra pra descrever a Whitney, que é insana. Basicamente é isso. Ainda bem que acabou, mano, ainda bem que acabou. Eu não sei se isso faz bem pra minha cabeça, tá ligado? Eu sou um jovem de 17 anos e eu acho que eu devia estar fazendo coisas mais produtivas na minha vida do que ver uma garota tomar urina de cachorro. Eu só acho que, sei lá, eu devia estar aproveitando minhas experiências, tá ligado? Mas não, eu tô vendo uma garota beber urina de cachorro e isso é incrível, mano. Todo adolescente faz isso. Mas, enfim, é provável que eu fique clinicamente insano também até os 20. Mas, tirando isso, tô de boa. Mas, sério, galera, se vocês puderem me dar um suporte nesse vídeo, seria bacana. Então, deixa um like aí embaixo pra fortalecer. Também deixa um comentário aí pra mim saber o que você achou de toda essa situação. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, beleza? Muito obrigado pela sua ajuda, eu fico muito agradecido mesmo. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. Eu fui, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.